Estalei que vai mandar mulher Estalei que vai mandar mulher Pega essa fita, eduzinho vai lançar Vem periquita Que o meu menino tá esperando essa visita Estalei que vai mandar mulher Pega essa fita, eduzinho vai lançar Vem periquita Que o meu menino tá esperando essa visita Que o meu menino tá esperando essa visita Desce, sobe, para e fica Sobe, desce Vem periquita Que o meu menino tá esperando essa visita Que o meu menino tá esperando essa visita É a bola, vai no chão Vai no chão Vai no chão de perna aberta É a bola, fica Vai no chão de perna aberta Vai no chão de perna aberta, rebola, kickar Vai no chão de perna aberta, rebola, kickar Stanley que vai mandar a mulher, pega essa fita E dozinho vai lançar, vem periquita Que o meu menino tá esperando essa visita Stanley que vai mandar a mulher, pega essa fita E dozinho vai lançar, vem periquita Que o meu menino tá esperando essa visita Desce, sobe, para e fica Sobe, desce, vem periquita Que o meu menino tá esperando essa visita É a bola, kickar, vai no chão Vai no chão de perna aberta, rebola, kickar Vai no chão de perna aberta, rebola, kickar Vai no chão de perna aberta, rebola, kickar Vai no chão de perna e que fica E aí